Cinco minutos, seis cem minutos, tá bom? Vamos lá! Ensinamento, cantando para a primeira, juntos! A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, os trombones vão fazer um quarteto e vivem aí, sofrando o contrato ali embaixo. Mãos, bonito, precisa ser rachado, pode ser que eu sou bonito, que eu sou cheio de trombones. Então, ainda só tocando? Vamos lá. Mãos, é porque os trombones estavam sumindo, tem que conseguir ganhar eles, para eles voltarem. Não, 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 não. Mãos, é porque os trombones estão sumindo. 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 Mãos, é porque os trombones estão sumindo.